Bem-vindo a um espaço de excelência na charmosa cidade do Porto. Eu sou a Marta Oliveira, Broker da IWISH, e tenho para lhe propor uma visita guiada ao Cozy Marquês Apartment. Pergunto-me, já sonhou em investir num imóvel que lhe garante um retorno atrativo? Acompanhe-me então nesta visita. Situado no coração da vibrante cidade do Porto, este imóvel destaca-se pela sua localização estratégica e comodidades que o envolvem. Com uma arquitetura pensada em otimizar o espaço e a sua funcionalidade, este apartamento oferece toda uma atmosfera de conforto. Entre neste espaço encantador, que se situa ao nível do segundo piso, reabilitado com a maior atenção aos detalhes, como por exemplo, o isolamento acústico e térmico da caixalharia, a cozinha totalmente equipada e mobilada, duas casas de banho, sendo uma de serviço, uma suíte. Encontra também esta área, separada e perfeita para criar um espaço de trabalho ou de leitura, com uma vista privilegiada para o jardim. A vista para o jardim com árvores centenárias, que lhe vão proporcionar uma tranquilidade excepcional, onde o único ruído que poderá ouvir será o da natureza. Com uma rede de transportes públicos otimizada, o Cosi Marquês localiza-se a poucos minutos a pé das principais artérias da cidade e estação de metro do Marquês. Seja parte da cidade, venha conhecer o Cosi Marquês e deixe-se deslumbrar. Sinta-se conquistado, tal como nós já estamos, e visite já hoje esta oportunidade única. Eu sou a Marta e aguardo o seu contacto. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto